Três coisas você precisa. Fazer o curso, concluir com o certificado e se filiar a uma representação jurídica de classe. Para montar seu consultório e atender como quiropraxista, você precisa dessas três coisas. Fazer um curso. Seja nível superior em uma faculdade, ser um fisioterapeuta e fazer uma especialização ou então fazer um curso técnico em quiropraxia. Depois de fazer o curso você necessita o que? Ser aprovado e receber o seu certificado. Uma vez com o certificado em mãos, para montar seu consultório, é necessário que você se filie a uma representação jurídica de classe. Se você faz um curso de nível superior, você vai se filiar à Associação Brasileira de Quiropraxia. Se você é um fisioterapeuta, você vai se filiar ao Conselho de Fisioterapia. E se você faz um curso de nível técnico, você vai se filiar, como pertence às terapias integrativas e complementares em saúde humana, você vai se filiar a um órgão das terapias naturais. Eu, por exemplo, sou filiado à OTCB, Ordem dos Técnicos em Terapias Complementares do Brasil. É necessário que você tenha uma carteirinha de filiação, pois a união exige que tenha algum órgão responsável por você que te oriente e também esse órgão, é claro, ele vai te defender e vai lutar por você. Quando eu for lá à Anvisa, você vai apresentar a sua filiação, a sua carteirinha, que está habilitada a exercer a profissão. E é necessário para você receber o alvará de funcionamento para começar a atuar. Beleza, então? Então, três coisas você precisa. Fazer o curso, concluir com o certificado e se filiar a uma representação jurídica de classe. Beleza, então? Então, o que achou desse vídeo? Deixe aí os comentários, curta, dê seu like, compartilhe e salve o vídeo. Beleza? Eu sou o Baruque Magno, crioplaxista e até a próxima vez.